Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, nessa oportunidade quero mostrar como você remover qualquer launch aqui do seu Redmi Note 7 Caso tenha instalado aqui uma launch no sistema do seu aparelho e não está conseguindo instalar, quer remover e botar para a launch original Nesse vídeo quero mostrar para vocês como você fazer isso, então bora lá, a primeira coisa que fazer é você acessar as configurações aqui do seu dispositivo Você vem aqui nas configurações do seu aparelho e ao chegar aqui nas configurações galera, é o seguinte, você vai vir agora na opção aqui, você desce e vem aqui na opção apps Você clica nessa opção e agora aqui chegando, você vem na opção de gerenciar apps, basta você clicar nessa opção e aí galera, aqui vai ter vários aplicativos Você procurar a launch que você quer remover aqui do seu sistema, no meu caso é essa launch que eu quero remover, desinstalar ela Que eu defini ela como padrão aqui no meu sistema, eu quero remover essa launch, eu vou clicar nela E aqui galera, eu tenho a opção desinstalar, certo? Caso essa opção aqui desinstalar não esteja disponível para você não estar conseguindo clicar, basta você descer e vir aqui na opção limpar padrões Ok? Você vai clicar na opção limpar padrões, basta você clicar, ele limpa os padrões da launch, até mesmo se eu clicar aqui ó Nesse botãozinho, ele já me pede para me ensinar na launch padrão, certo? Porque eu limpei aqui a configuração que tinha definido a launch como padrão no meu sistema Feito isso, agora você pode estar desinstalado caso você queira essa launch aqui É só clicar em desinstalar, clicar em ok, ele desinstala Inclusive galera, eu tenho duas launch e eu também quero desinstalar outra que eu tenho aqui no meu sistema Que o nome dela é nova launch, então eu vou até agilizar aqui, só pesquisar pelo nome dela Vem clicar aqui ó, nova launch, clico nela e eu executo o mesmo processo Caso ela esteja definida como sistema, eu redefino e aí eu clico aqui em desinstalar e clico em ok E aí eu faço a desinstalação dessa launch aqui no meu aparelho E aí quando eu voltar, ele já definiu a minha launch aqui ó Que é a padrão né, que eu tinha tirado essa configuração dela Ela voltou ao normal e funcionando de boa, beleza? Então é isso aí o vídeo de hoje, até a próxima, tchau tchau